Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do CryptoJogs Eurobots Stream, eu sou o Gabemas, esse vídeo bem rápido de ir direto ao ponto aqui com vocês. Começou agora a quarta temporada de Staking da Marblex. Os Staking são a forma que vocês colocam os tokens, eles ficam guardados, por assim dizer, e rendendo tokens para vocês. Uma forma bem semelhante aí ao que nós temos de uma renda fixa, por assim dizer, porém com valores variáveis. Então sempre tenha em mente que esses tokens que vocês colocarem, eles vão ficar ali presos, apesar de que a Marblex permite que vocês consigam retirar esses tokens, na verdade quase em qualquer momento que vocês quiserem, se não me engano, vocês podem tirar em menos de 24 horas, mas esses tokens vão sofrer variações de valor, conforme a gente tem a questão da oferta e demanda desses tokens no mercado. E nós já começamos, na verdade, a etapa, essa quarta temporada. A terceira terminou agora no dia 16 do 3, eles já iniciaram logo em seguida, até mesmo fiquei surpreso, demorei um tempo aqui para cair a ficha aqui para mim, então nós já podemos ir fazer os stakings. No caso, NKA, que são os asterites, NKT, que são os asterites, ITU, que é o Inetrium, e o FCT, que é o Fighters Club Token. O Fighters Club Token, não se assustem, vai estar escrito que é a segunda temporada, enquanto os outros, como são tokens mais antigos e já fizeram parte das primeiras temporadas cartas da Marblex, de stakes, eles já estão na quarta temporada. Então não se assustem, só lembrando também, quando vocês acessarem a carteira Marblex de vocês, vocês vão se deparar aqui com alguns tokens e vocês simplesmente têm de clicar em cima deles, ir em participação e vocês vão conseguir aí ver o retorno anual projetado, o valor base, que seria o APY, que é o valor de porcentagem anual que vocês ganhariam, e um adicional aí de 11.060%, no caso do Fighters Club Token e no caso, no momento que eu estou fazendo esse vídeo. O adicional, ele não costuma variar, porém, o valor base pode sim sofrer alteração, conforme a gente tem uma alteração do número de pessoas que fazem stake. Quanto menos pessoas fizerem stakes, maior será o valor base. Quanto mais pessoas fazem stakes, menor o valor base. E o que aconteceu durante a terceira temporada foi que muitas pessoas acabaram aí comprando o Fighters Club Token e colocando para fazer stake, porque era um dos stakes que estava mais rentável. Para vocês terem noção, na terceira temporada, ele teve um rendimento base ali acima de 700%. Não foi durante todo o período de stake, que geralmente são de três meses, porém, contudo, todavia, no entanto, ele se manteve aí por um bom tempo. Eu consegui ter um bom rendimento, mesmo entrando no momento posterior ao início da terceira temporada de stakes. Então vocês clicam em a participação, vocês vão confirmar aqui os seus dados, e aí vocês podem escolher quantos Fight Club Token vocês querem, vocês podem vir aqui em participação, e vocês colocam o número que vocês quiserem. O mesmo vale para os Terits Tokens, os Asterits Tokens e o Inetrium. E cada um deles com diferentes valores, não é? Diferentes valores base e diferentes valores também adicionais. Então, joia pessoal, foi isso por esse vídeo, tá bom? Tô ali com um novo PC ali, tentando fazer umas coisas bem legais para trazer aí para o canal, mas, por enquanto, ainda tô arrumando as coisas para deixar o mais redondo possível. Não se esqueçam aí de deixar esse like, se inscrever no canal caso não sejam inscritos, e de deixar aí abaixo se vão ou não participar dessa temporada de stakes. Mas, bons jogos, bons investimentos, e nos vemos em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho